O show das picapes que vem por aí. Começamos com o Renault Alaskan 2018. É a primeira picape global da montadora francesa. Grande, moderno e bem equipado. Para enquadrar-se como uma picape média por aqui, o modelo é capaz de carregar até 1.200 toneladas, tração integral e diversos sistemas eletrônicos de assistência são apontados como parte da robustez da Renault Alaskan. Ela é a primeira picape legítima e com capacidade para carregar 1 tonelada, com a opção de rebocar até 3,5 toneladas. No início, o motor será 2.3, a diesel com sistema twin turbo, dois turbos acionados em sequência, um para rotações baixas e outro para altas, e potência entre 160 e 190 cavalos. Haverá também a opção de um 4 cilindros de 2,5 litros a gasolina. A suspensão traseira tem a arquitetura sofisticada para uma picape, com estrutura multilink com cinco braços. O vão livre do solo é de 23 centímetros. De acordo com a fabricante, oferecerá ao menos duas configurações de cabines e caçambas. Tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, além de câmara de 360 gauss para auxílio em manobras. A Nissan Frontier Attack. A Nissan impressionou no Salão do Automóvel de Buenos Aires com a apresentação da exclusiva Nissan Frontier Attack. O novo conceito é 40 milímetros mais alto em relação à versão anterior, inspirada pelos fãs latinos do off-road. O conceito Frontier Attack mantém a motorização 2,3 litros a diesel, com 190 cavalos e 450 newton-metros de torque associado a uma caixa de marcha de seis velocidades e suspensão traseira multilink com eixo rígido, única no segmento de picape médio. Destaca-se a eficiência e o equilíbrio do motor 2,3 litros em relação à cilindrada, potência e torque. Ela atinge um torque máximo em baixa rotação, tornando-se uma excelente opção no mercado. Nissan Frontier Angard ou Navarra. Este novo veículo forte para qualquer terreno é baseado na arquitetura da popular picape Nissan Frontier e projetado para as condições mais extremas. Trata-se de um veículo elétrico de resgate para apoiar missões de emergência. A Angard também recebeu equipamentos vitais adequados para o trabalho de resgate em situações de emergência e desastre, incluindo um drone avançado para fornecer informações vitais sobre os perigos que as equipes de resgate podem enfrentar. A Nissan Frontier Angard inclui muitos recursos, incluindo o sistema de navegação por satélite Nissan Connect, além de ar-condicionado Dual Zone e assentos aquecidos para aumentar o conforto dos passageiros. Um monitor inovador com visão 360 graus, um sistema de câmeras para gerar na tela do painel uma imagem de cima do veículo e seus arredores, representa uma ferramenta ideal para as equipes de resgate, pois permite navegar por todos os tipos de terrenos difíceis, sem atraso, por ter que sair do veículo para o reconhecimento do solo. Mercedes-Benz picape. Ela estava lá na Argentina, na cor branca, ninguém falou nada, só fotografavam e suspiravam. Eu estou falando da nova picape Mercedes-Benz. Um amigo meu fez uma brincadeira e disse, a Mercedes não sabe brincar. E eu perguntei por quê? E ele disse, todo mundo está fazendo picapes legais. Aí vem a Mercedes e faz esta maravilha. Assim não dá. É um conceito destinado a mostrar o design da Mercedes e os comprometidos e os luxuosos, o Stylist Explorer. A picape vem calçada com rodas de 22 polegadas e possui uma cabine completa com uma cama de carga compacta. Além disso, a porta traseira possui uma tira de luz LED contínua. O interior é elegante, de bom gosto e discreto, mantendo a sensação de luxo esperada de um produto Mercedes-Benz. A picape vem com os assentos de couro preto, da Napa, oferecem acomodações confortáveis para cinco passageiros. Do lado de fora oferece uma distância ao solo excepcional e usa pneus fora de estrada Chunky. O motor é um diesel V6 turboalimentado com um sistema de tração integral permanente 4Matic. Além disso, a classe X, como é chamada, será equipada com a caixa de transferência com embreagem de redução e dois bloqueios de diferenciais para atravessar terrenos difíceis. O X-Class apresentará mais recente em tecnologia de assistência ao motorista, sobre a forma de radar, câmeras e sensores ultrassônicos. A Mercedes-Benz deverá entrar com esta picape em produção no final de 2017.